Atenção meu povo. Eu jamais iria publicar algo aqui nesse meu canal que não vale a pena. Onde só tem empregados. Mas tenho que colocar isso no aqui como esse cara é mala né. Fiz questão de publicar pois por maltratar um fã muitas vezes fica até sem comer para ir no seu show. Mas esse aqui vamos mostrar o maltrato com fã, acaba de cometer olha em essa imagem onde Wesley safadão diz em tom alto e claro. Tira as mãos de mim não quero ninguém segurando em mim, no momento que ele estava saindo de um show e indo para o hotel, isso não é a primeira vez que acontece com um fã. Wesley é metido e sempre será metido não trata bem seus fãs. E depois sempre tem alguém que fala do segurança. Vou mostrar esse vídeo aqui também no meu canal e prestem bem atenção ai falam que o que foi o para o segurança ainda sensacionalista mentiroso um certo blog ai fala, mas falou mesmo. Ele não é humilde nem nunca será, sempre tratando mal seus fãs. Fica aqui a dica a esses artistas depois que pegam a fama esquecem dos fãs lembre-se disso. E aí o 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